Carlos Pro News Alô, bebê microflou, mantendo ganha de tocar, vontade de beijar A missa ali tá contadinha, tá contadinha, que não tá matando a sua idade Mentei um bom recordação, já vou mexer com o meu coração Mentei que jovem um solução, pensar em escurridão Saudari, saudari, saudari de bom, vontade, vontade, salí com o bom Mentei nem che o saudari de bom Saudari, saudari, saudari de bom, vontade, vontade, salí com o bom Mentei nem che o saudari de bom Amém Quem me tem é na buda espelhida Cantu quem te senti Lá guaja é desfrinda Distança se trazendo Lí na fundo coraçõn Saudari, 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 ribô Vontari, fontari, salí, kubô Minte, né, chão, saudari, bô Saudari, 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 ribô Vontari, fontari, salí, kubô Minte, né, chão, saudari, bô Saudari, ribô Saudari, tê, liê Minte, né, amor e godaçõn Minte, né, chão, né, coraçõn Minte, que jove um soluçõn Pansai da escuridõn Não, diga, está, dá, dá o estilo Pansai da escuridõ É um женu Tócate da escuridõ Pansai da escuridõ Aeldem, ô, se você, dirá, axi,agram,Ann ãYekú Vocês,ża, Internet só wanna be partedõ Saudari, 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 ribô Vontari, vontari, salí, kubô Minte nem cê ou sorari, bo Sorari, 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 bo Ontari, fontari, estalico, bo Minte nem cê ou sorari, bo Sorari, 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 bo Ontari, fontari, estalico, bo Minte nem cê ou sorari, bo Sorari, 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 bo Bondari, bondari, sali kubo Minden en tchau, sonari, bo